E o Carnaval de Santa Maria voltou com força total, agora já começam os preparativos para a segunda tarde da criançada. Vocês acompanharam, estão acompanhando conosco no bloco, um pouco da alegria, da folia, principalmente aqui no Clube Dores, Regretivo Dores. E algumas imagens também no esportivo, onde a gente deu uma passada, para curtir lá também. E certamente nos demais clubes estava uma alegria muito intensa. E aqui, muito lindo, muita gente, bem organizado, alegria total. Então acompanhem mais algumas imagens da festa da criançada aqui nas Dores. Vem aprender na beija-flor, ó Pátria amada, por onde amarras? Seus filhos já não aguentam mais, você que não sou gritar, você que lembrou a culpa. Vem aprender na beija-flor. Sou eu, o espelho da lenda da criatura. O monstro, garante de amor e de ternura. Uau, na mira do desprezo e da segregação O Pai que me levou a criação Repém da intolerância dessa gente Retalho de um pau criador Julgado pela força da missão Se lutar regando a minha luz A procura de uma luz da salvação Estenda a mão do Senhor Pois não entendo qualquer Se ofereces com amor Me alimento de axé Me chamas tanto de irmão E me abandonas ao léu Troca um pedaço de pão Por um pedaço de céu Estenda a mão do Senhor Pois não entendo qualquer Se ofereces com amor Me alimento de axé Me chamas tanto de irmão E me abandonas ao léu Troca um pedaço de pão Por um pedaço de céu Ganança, peste, terra e gravata Onde a esperança sumir Desde a liberdade aprisionada Seu livro eu não sei que é Brasil Mas o samba faz Essa dor dentro do peito ir embora Feito um arrastão De alegria e emoção O canto rola O canto rola O canto é resistência Do ecoar de um tambor Vem percurar Mais um pedido que você abandonou Oh, pátria magra Por onde andará Seus filhos já não aguentam mais Você que não soube mudar Você que negou o amor Vem aprender a beijador Oh, pátria magra Por onde andará Seus filhos já não aguentam mais Você que não soube mudar Você que negou o amor Vem aprender a beijador Sou eu Sou eu Estreio da metade A minha vida Um bom rosto Carente de amor De ventura Do alto Na vida dos estrelos Da segregação Do pai que reivindicou A minha ação Eu tenho a tolerância Dessa gente Detalhe de um recorte E amor Jogado pela falta de ambição Carregando a minha voz Abro o pé Abro a salvação Estenda a mão do Senhor Eu não me entendo qualquer Se ofereces o amor Me alimenta a fé Me chamas tanto de mão E me abandonas, valeu Troca um pedaço de pão Por um pedaço de céu Estenda a mão do Senhor Eu não me entendo qualquer Se ofereces o amor Me alimenta a fé Me chamas tanto de mão E me abandonas ao léu Troca um pedaço de pão Por um pedaço de céu A dança mexe Que é bonita barra Onde a esperança Sucumbiu Veja a liberdade Nosso ano Troca um pedaço de cá O que é seu nome? Meu nome é Amanda e eu sou a rainha do Infanto Juvenil. Da onde que você é a rainha Amanda? Eu sou do clube Agrícola Recreativo de Silveira Martins. Mas olha que bacana, Silveira Martins. E essa moça linda, como é que é o nome dela? A Roberta, que linda. Vai ser rainha o ano que vem, Roberta. Ai, que lindo. E você, meu amor, como é que é seu nome? Helena. E você é o que, Helena? Mirim. Você é rainha o quê? Mirim, que linda. As duas no mesmo clube? Sim. Lá de Silveira Martins. Olha só, gente. Aqui nós estamos com mais uma rainha. Quem é você, meu amor? Valentina. Valentina. Você é rainha o quê? Rainha, meu irmão e minha filha atirador. Atirador, eu estou aqui. Ai, que lindo. Vamos botar um pouquinho de samba no pé? Samba um pouquinho pra nós, vamos ver. O tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegar em busca da felicidade. Música Meu nome é Maria Fernanda. Minha rainha do carnaval infantil do clube Dois. E eu estou muito feliz porque hoje chegou um grande dia. O dia do carnaval. E é uma honra pra mim ser a rainha desse clube que eu amo tanto. E quem fez essa fantasia maravilhosa? O tio Alisson. E é ele que está arrumando você? Sim. A gente vai só. Tudo bom. Loucura, loucura. O que falar desse carnaval das dores? O que fala dores? O que fala dores? O que fala dores? O que fala dores? Ores? Aplausos. Ores? Não é um monte de tramos. É ele que ainda tem ouro o arroz. É um monte de tramos. Como é o tramos? É o trato. Amém. 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 Directamente de Oswaldo Cruz e Madureira, Alô Portela dá um show bateria. Toca para a bachada do samba. Onde mar amar, areia Areia no marivô, iluminados, o amor do meu beijo Passando o mar do g орг, acerta a porta e ela chegou Onde mar amar, areia Areia no mar, areia no marivô, iluminados, o amor do meu beijo Passando o mar do greg, acerta a porta e ela chegou Foi o canto, o canto do caio do balongo. E tem o Zangola, Belirio, Colombo, Vem ser bacalco, Beirio, Orçã. O Rio sai da roda do Jombo e vai desaguar Na glória de São Sebastião.